Vamos gravar coração de bola Em homenagem ao Robson Calasões Pra ele visitar Vamos nessa Minha primeira viagem Vamos, sou marieiro Aprendi a navegar Correndo o seu corpo inteiro Minha primeira viagem Vamos, sou marieiro Aprendi a navegar Correndo o seu corpo inteiro Hoje eu não vou trabalhar Pouco me importa o dinheiro Me alimento de amor Pouco, eu quero mais fevereiro Hoje eu não vou trabalhar Pouco me importa o dinheiro Me alimento de amor Pouco, eu quero mais fevereiro Vamos embora Joga-me no chão Faz meu coração de bola, amor De bola, amor Joga-me no chão Faz meu coração de bola, amor A CIDADE NO BRASIL